O mundo vai te bombardear de informações e você vai sentir o impacto por mais positivo que você seja. Mas se você tem consciência, você vai aumentar o teu foco, aumentar o poder dos teus sonhos de mostrar para o universo onde você está indo. Por exemplo, um exemplo meu. Nesse momento, eu aumentei o meu período de meditação. Antes de dormir, eu fico muito mais tempo meditando para adormecer, adormecer num looping do universo com pensamentos benevolentes. Mas o que é um looping? É como se ficasse falando, eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera, eu sou próspera. Dormi. E quando eu peguei no sono, o looping fica. Durante toda a madrugada, eu sou próspera, eu sou próspera e aquele looping infinito continua. Configurando exatamente quem eu sou. E quando eu acordo, eu aumento o meu tempo de visualização, de meditação, de sintonia, de bem-estar, de fabricação de serotonina, de ostocina. A fabricação de sentimentos de felicidade. Por que que significa fabricação? Porque nós fabricamos neurotransmissores de dopamina, serotonina, ostocina. Como que a gente fabrica isso? Gente, é muito simples. É simples quando você entende um mínimo de ciência. Isso é neurociência. E quando você une a neurociência à física quântica, olha só que incrível como a gente fabrica neurotransmissores de bem-estar que vão informar para o nosso corpo que aqui está tudo bem. Como vocês viram até agora, só pode, é um círculo, só volta para você o que saiu de você. Então, aquele medo que você sente, aquela angústia, aquele ódio de alguém, aquilo que eu desejo para o meu sócio, aquilo que eu desejo para a empresa que me demitiu, aquilo que eu desejo que aconteça com o Bolsonaro, que ele é um burro, como todo mundo está falando, aquilo que eu falo sobre o Donald Trump, aquilo que eu falo sobre as pessoas que estão saindo de casa, toda essa mágoa, medo, angústia que eu tenho nesse momento ou lá da minha infância, está criando a minha realidade. Aquilo que eu penso do outro está criando a realidade da minha vida. Por quê? Porque no universo nada é sólido. Tudo é composto de ondas energéticas. E o que eu quero trazer para vocês é que as mais recentes pesquisas inovadoras no campo da biologia celular e física quântica, ou seja, a base do livro DNA Milionário, é exatamente isso, aonde aponta essas pesquisas, elas nos mostram que os nossos genes e o nosso DNA são influenciados por algo que acontece de fora da membrana celular. O que isso significa? Significa que os sinais de fora da membrana celular, esses sinais que estão vindo de fora, quais são os sinais de fora? Imagina que eu estou aqui e preciso de algo de fora para dentro que tenha o poder de influenciar e de comandar as minhas células, os meus genes. Sabe o que isso significa, gente? Isso significa o poder das palavras, o poder do sentimento, o poder de uma oração, o poder de uma técnica, o poder de uma visualização. E isso também comprova, isso aqui são pesquisas russas, isso aqui comprova, vocês veem, por exemplo, noticiários da Rússia, que a Rússia está todo mundo morrendo? Isso aqui são pesquisas russas e quem lê o livro DNA Milionário tem todas as pesquisas aqui para ver o quanto o livro já está mega, super, né, adiantado do restante do mundo. Eu posso garantir para vocês que DNA Milionário, daqui mais 500 anos, ou seja, talvez eu reencarne mais umas 4, 5 vezes, você também, desde daqui 500 anos, você já morreu, já nasceu de novo, morreu de novo, nasceu de novo, morreu de novo, nasceu de novo, e você vai ler DNA Milionário. Será que a gente, será que o Napoleon Hill não está por aí, encarnado de novo, lendo o próprio livro dele, já por favor pensar nisso? Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza que daqui 500 anos, esse livro ainda vai ser o que há de mais atual no mundo, em termos de poderes mentais. E você tem noção do que é o novo livro que eu escrevi, DNA da cocriação, aonde fala de mundos paralelos, sintonizar o teu novo eu, sintonizar o teu duplo quântico, é mais atual do que, inclusive, o DNA. Então, quem leu o DNA da DNA Milionário, vai para o seu próximo nível, mas mesmo assim, quem não leu, vai conseguir entender o que existe de mais poderoso em termos de reprogramação humana. E tudo isso, parte do meu treinamento, holococriação de sonhos e metas. O holococriação foi criado há quatro anos atrás. E até hoje, eu posso garantir para vocês que ele é o mais completo, o mais completo, atual treinamento do mundo em cocriação da realidade. Mas vamos voltar. Essa parte das pesquisas, ele quer dizer o seguinte, ela vem a comprovar o poder do pensamento positivo, das orações, dos cantos gregorianos, gregorianos, não sei, dos mantras, dos códigos, dos sons binaurais, das frequências. Por quê? Porque esse estímulo externo, ele, através dessas repetições, dessas informações, ele faz com que os nossos genes sejam ativados e influenciados. porque a ciência conseguiu comprovar a partir dessas pesquisas, desses ensinamentos, dessas pesquisas dentro da biologia celular, que o nosso genes, aí vem biologia da crença de Bruce Lipton, que ela, ele, a nossa célula, os nossos genes, ele é influenciado por algo que acontece de fora da membrana. Então, significa o quê? Que toda a nossa transformação, ela acontece de dentro para fora. Opa, você acabou de falar de fora para dentro? Não, eu falei que os nossos genes, eles são ativados por um comando, um comando que acontece do lado de fora da membrana celular. Esse lado de fora é um estímulo, um estímulo através de uma repetição, de um comando de voz, de uma imaginação, uma imaginação de felicidade, dos meus sonhos alcançados, um pensamento com convicção de que está tudo bem, de que eu sou feliz, de que eu sou saudável, porém, é de dentro, a partir do momento que eu recebo essa autossugestão que eu modifico a informação ali fora. Olha só, então o nosso DNA, os nossos genes, o nosso DNA é influenciado pelo som, o som das nossas palavras, o verbo, eu sou saudável, eu sou saúde, eu sou... Enfim, a gente vai falar sobre isso quando voltar aqui pra mim. Então, o DNA é influenciado pelo som, pelas frequências, que é as frequências sonoras, as frequências hertz, a frequência das nossas palavras, e o nosso corpo, ele é influenciado, o corpo é programável por nossa própria linguagem, palavra, pensamento e vontade. Ou seja, a frequência precisa ser correta. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto